Dizem que a leitura é um ato extremamente solitário, mas ele não precisa ser solitário. Vem ler com a gente! Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luíde e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as nossas leituras conjuntas de 2024. Em 2022, nós abrimos o clube de leitura aqui na Acrópole. Esse clube de leitura funcionava de que maneira? Nós temos um grupo no WhatsApp, esse grupo continua funcionando, e lá a gente já troca normalmente figurinhas sobre leituras que a gente faz, os assuntos sobre literatura são abertos, as pessoas podem propor assuntos e conversar, fazer indicação de livros, etc. E aí a gente votava em alguns livros, a gente fazia uma votação, uma eleição, e por semestre seis livros eram escolhidos e nós lemos um livro por mês de maneira remota, de maneira síncrona, ao vivo, no encontro pelo Meet ou pelo Zoom. Só no segundo semestre de 2023, para vocês terem uma ideia da diversidade de livros que a gente leu, nós lemos, por exemplo, no mês de julho, o livro Cramp, da Maria José Ferrada, que é um livro muito legal, publicado pela Moinhos. No mês de agosto, nós lemos o livro Kindred, da Octavia Butler, que é uma ficção científica aí de volta no tempo, falando sobre escravidão. No mês de setembro, a gente leu As Sete Mortes do Meu Pai, do Humberto Conzo Júnior, que também é produtor de conteúdo de literatura aqui no YouTube, e o livro saiu pela Mondra, a gente contou com a participação do autor. No mês de outubro, nós lemos e discutimos o livro Judas, do Amozós, que para mim foi uma das melhores leituras do ano. No mês de novembro, nós lemos o livro Coração das Trevas, do Joseph Conrad. E em dezembro, nós lemos o livro Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salém, da Marise Condé. Bom, esses foram os seis livros que nós discutimos dessa maneira. Só que nós mudamos agora, a Acrópole mudou o seu formato de clube de leitura. Ele vai funcionar de maneira diferente. Sabendo que, às vezes, as pessoas não têm tempo para poder se reunir de maneira síncrona, e também muita gente que tem um pouco de vergonha de se mostrar e de falar, de colocar o rosto, a gente vai fazer as leituras conjuntas e vai discutir de duas maneiras diferentes. A primeira delas vai ser uma live no YouTube, em que eu vou aqui falar das minhas impressões do livro e as pessoas no chat também vão comentando. E aí eu vou lendo os comentários dessas pessoas. Então, se você quiser participar, você pode participar acompanhando a nossa live e escrevendo a sua opinião no chat. Então, nós vamos ter interações ali pelo chat. Você não vai mostrar o seu rosto, você pode escrever. Então, esse encontro ainda é de uma maneira síncrona, ou seja, ao vivo. Eu estou fazendo a live e você vem conversando, vem escrevendo também. As pessoas vão escrevendo no chat e eu vou lendo os comentários. Se um dia formos ler um livro em que o escritor poderá participar, o escritor será convidado para essa live também. E esses encontros serão, geralmente, às sextas-feiras à noite. Às sextas-feiras, no final da tarde, início da noite, por volta das 19 horas. E quem não pôde participar de maneira síncrona aqui no YouTube, ele vai poder participar no grupo do WhatsApp. Porque a gente vai reservar um dia lá no grupo do WhatsApp para as pessoas escreverem as suas opiniões. Então, sempre vai ser num dia após a live, ou seja, vai ser sempre ao longo de um sábado. Isso permite que pessoas de vários perfis diferentes, de vários estilos diferentes, possam participar. Seja de maneira síncrona, seja de maneira assíncrona. E se, ainda assim, as pessoas se sentirem com vergonha de participar, eu vou disponibilizar um formulário anônimo para você poder escrever a sua opinião e eu poder ler a sua opinião ao longo da live. Assim, os encontros ficam mais justos e podem abarcar mais pessoas. Então, não leia um livro sozinho, sozinha. Vem ler com a gente, vem conversar com a gente. Então, esse é o novo formato do nosso clube de leitura, das nossas leituras conjuntas. Então, vamos para a lista de livros que foram escolhidos pelo grupo que existe lá no WhatsApp para lermos no primeiro semestre de 2024. No mês de janeiro, nós vamos ler Meus Dias na Livraria Morissaki, do escritor japonês Satoshi Yagisawa. Esse é o livro de janeiro e ele já tem data para ser discutido. Ele vai ser discutido numa sexta-feira, dia 26 de janeiro, aqui no YouTube, em live. E no dia 27 de janeiro, um sábado, o grupo do WhatsApp vai estar aberto para a discussão. Então, só vai ter um tema esse dia lá, que é dar a sua opinião e discutir trechos e opiniões e impressões de leitura desse livro. Ou seja, você já tem um livro para ler em janeiro. Leia, por favor, e venha discutir com a gente. Garanto que o pessoal é muito legal e trocar figurinhas sobre leitura é sempre muito prazeroso. Então, marquem na sua agenda já, dia 26, live aqui no YouTube. E se você não puder, não quiser, não for seu estilo participar aqui, você participa lá no grupo de WhatsApp no dia 27. O link para o nosso grupo de WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. As datas dos outros meses ainda não estão definidas. Eu vou divulgar as datas durante o encontro precedente. Ou seja, no dia 26, na live sobre esse livro de janeiro, eu vou divulgar a data da discussão de fevereiro. Mas o livro de fevereiro já está escolhido. O livro é um clássico. É o Drácula, do Bram Stoker. E você pode ler na tradução que você quiser. Eu, provavelmente, vou ler na tradução na edição da Darkseid. Então, marca aí. Esse é o livro do mês de fevereiro. Gente, se você se perder nas datas, não tem problema. Não tem problema. Vai lá no nosso Instagram. Tem um post lá com todas as leituras conjuntas do primeiro semestre de 2024. Você vai lá e salva aquele post. Assim, você vai conseguir ter um controle dos livros que a gente vai discutir. E assim, você não vai se perder, então, nos meses que nós vamos discutir aí. E as datas, eu vou fazer um post individual para cada data também lá no Instagram. No mês de março, nós vamos ler um livro de literatura brasileira contemporânea, que é o livro Um Dia Toparei Comigo, da Paula Fábio. A Paula enviou gratuitamente alguns exemplares para pessoas do nosso clube de leitura. Há alguns meses atrás, ela não cobrou nada. Ela simplesmente tinha lá uns livros sobrando. Ela perguntou se o nosso clube não gostaria de receber o livro. E ela nos mandou. A gente só pagou o frete para ela. E foi muito gentil isso da parte dela. Então, nós decidimos também ler o livro dela e discutir. E, quem sabe, né, vamos ver aí com a autora se ela não pode participar ao vivo com a gente aqui na discussão do mês de março. Em abril, nós vamos ler o livro Nossa Senhora do Barraco, da Gabriela Cabeçon Câmara. Um livro que saiu pela Moinhos, de uma escritura argentina incrível. Eu não li esse livro dela ainda. Eu li o livro As Aventuras de Shina Iron. Até fiz um vídeo aqui para o canal, faz um ano e meio, dois anos, eu acho. E é um livro muito bom. Eu gostei muito da escrita dela. E a gente vai ler esse livro dela, então, no mês de abril. No mês de maio, um livro de não-ficção. Que se chama Assassinos da Lua das Flores. Escrito pelo jornalista David Graham e adaptado ao cinema pelo Martin Scorsese. Tendo, inclusive, Leonardo DiCaprio no elenco. É um filme que saiu recentemente. Eu fiz vídeo desse livro aqui no canal. É um livro que eu adorei ler. Então, eu acho que dá para aproveitar esse hype aí. E assiste o filme, leia o livro e vem discutir com a gente. Porque é um livro incrível, com uma história tristíssima, mas muito importante, sobre povos originários. E, para terminar o nosso semestre, vamos ler no mês de junho o livro Nihonjin, do escritor Oscar Nakasato. Tenho o prazer de dizer que eu conheço pessoalmente o Oscar. Considero, apesar de a gente não se falar com frequência, considero ele um amigo. Ele é um baita escritor. Ele venceu os prêmios Bem Virá. E o prêmio Jabuti também, por esse livro, Nihonjin, que fala sobre a imigração japonesa no Brasil. E também vou tentar falar com o escritor para ver se ele toparia participar da live com a gente. Imagina só que legal. Então, vocês viram aí, gente. Tem livro de escritora latino-americana, que é uma escritora argentina, contemporânea. Dois escritores brasileiros contemporâneos, um homem e uma mulher. Com temas muito diferentes, a imigração japonesa. Tem um livro de literatura japonesa, que está bem no hype, a literatura asiática. Tanto a coreana quanto a japonesa. A gente tem um clássico aí do horror, que é o Drácula, do Bram Stoker. E a gente tem um livro de não-ficção. Então, a gente tem aqui uma gama muito diferente de leituras. Eu te convido não só a ler e vir discutir com a gente um livro do estilo, do gênero que você gosta. Mas também para você sair da sua zona de conforto e tentar ler um livro que, geralmente, você não leria por escolha própria. Um livro que não passa, talvez, no seu horizonte de leitura e de vontade de ler. Faz o seguinte, abre uma exceção, escolha um desses livros aqui, que talvez você não leria, não escolheria por vontade própria. Leia esse livro, dá uma chance e vem discutir com a gente. Lembrando que, ainda vou definir como isso vai acontecer, para as pessoas que participarem, vai rolar sorteio de livro, viu? Então, se eu fosse você, participaria, porque você pode ainda ganhar livro. E chame seu vizinho, chame seus amigos, chame as pessoas do seu Instagram, chame seus colegas do trabalho. Chame as pessoas que você sabe que gostam de ler, ou que têm o mínimo interesse por leitura, mas não estão acostumadas a ler, né? E para participar aqui com a gente. E, pessoal, é o seguinte, a gente não faz nenhuma análise profunda do livro. A gente não faz, a gente não está esperando um tratado acadêmico sobre os livros. A gente quer impressão pessoal mesmo. Ah, mas eu não sou formado em letras, eu não sou escritor, eu não tenho um canal literário, Eu acho que a minha opinião é boba, não é boba. Nenhuma opinião do leitor, do leitor é boba. A gente gosta dessa diversidade. Você é o quê? Você é psicóloga? Você é dona de casa? Você é zelador? Você é motorista? Você é professor? Você é carteiro? Você é entregador? Você é vendedor? Você é pesquisador? Você é cientista? Sei lá, não interessa. É legal a gente ter essa diversidade porque essas pessoas contribuem muito na discussão. Porque são olhares muito diferentes e a gente sempre sai muito enriquecido. Gente, em clube de leitura, olha só, vai por mim, pela minha experiência. Clube de leitura às vezes fazem você mudar o seu olhar sobre um livro. Isso é muito legal. E se não mudar também, está tudo bem, tá? Às vezes a gente não gostou muito do livro e a gente, na discussão, fala assim, Nossa, olha, tem coisa aí que realmente era boa e eu não tinha percebido. Ou o contrário, né? Você adorou aquela leitura e as pessoas vão lá e falam Ah, é, mas tem tal coisa aqui e você fala É, realmente, né? Realmente tinha isso e eu não percebi. Ou então para dizer, não, não, né? Eu tenho um olhar diferente, eu gostei do livro e você não gostou e está tudo bem. E vice-versa, está tudo bem também. Clube de leitura são espaços democráticos para que a gente fale de literatura, para que a gente fale de livros. Por isso que eu convido você a participar das leituras conjuntas da Acrópole do primeiro semestre de 2024. E olha só, participando pelo menos uma vez dos nossos encontros, você adquire o direito de votar, ou seja, de escolher. Você vai poder escolher os livros do próximo semestre, do segundo semestre de 2024. Seja participação na live aqui do YouTube, seja participação lá no grupo do WhatsApp do clube, você adquire o direito de votar. Nós vamos selecionar algumas categorias, selecionar livros para essas categorias e você então vai votar para escolher a agenda do próximo semestre. Olha só que legal. A gente tenta ser o mais democrático possível, gente. Eu não quero simplesmente sozinho escolher as leituras. Eu acho que se nós somos um grupo, nós todos temos que ter o poder de voto, não é mesmo? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Diga aí, o que você acha de clube de leitura? Você gosta de clube de leitura? Você gosta de leituras conjuntas? Você gostou das nossas escolhas para o primeiro semestre de 2024? Escreva aqui nos comentários. E espero você na nossa live dia 26 de janeiro, hein? E sem mais, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima! E até a próxima!